Acredito que sim, acredito que sim. Vendo da maneira deles, do lado deles, ganhar o Brasil antes de começar uma Copa América, depois de uma goleada, é um cenário perfeito. Mas a gente também quer fazer o nosso trabalho, vai ser um grande jogo. Acho que o jogo deles contra a Colômbia, pelos vídeos que a gente viu, foi um placar atípico. Não é normal. Eles têm grandes jogadores, cinco ou seis que atuam na Premier League, jogadores conhecidos. Então, não vai ser um jogo fácil. A gente tem que entrar em campo, buscar o nosso melhor para fazer, sim, o jogo ficar mais fácil para a gente. Acredito que sim, a gente fala sobre a Copa do Mundo, mas a Copa América está muito aqui, está muito em cima. Temos que ter o foco total, a concentração total. É óbvio que a gente se prepara, desde o primeiro dia do Dorival, buscando a final da Copa do Mundo. Está lá, mas acho que ganhando uma Copa América, fazendo uma grande Copa América, vai nos deixar mais perto do nosso objetivo, que é em 2026, está na final de uma Copa do Mundo. Olha, é legal, é maravilhoso. A gente teve até um dia de folga, foi no parque, tinha até que tomar cuidado com o que se falava, que tinha brasileiro em todo lugar. É legal ter a torcida, apesar de não ser no nosso país, sentir o apoio das pessoas que realmente torcem para a gente é maravilhoso. esperamos fazer um grande jogo para que valha a pena para eles que vão assistir.